Mal acabou de lançar o Android 8 e sim, o Google já está projetando aí o novo Android, que a gente está chamando de 9, mas a gente não sabe o nome. Um novo sistema de atualizações também é prometido. Será? Eu sou o Leonardo Campos e seja muito bem-vindo aqui no canal BPV. É, é verdade. O novo Android aí vai ser lançado pelo Google e traz aí algumas novidades. Antes de eu falar aqui para você, deixa aquele like bacana, compartilha esse vídeo, que fazendo isso você ajuda muito aqui o canal, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre esse novo Android, que vai ser provavelmente anunciado agora no evento que tem agora em janeiro. Um evento do Google, que o Google sempre faz, e já está tudo praticamente certo para eles anunciarem o novo Android, que a gente está chamando de 9, mas a gente não sabe qual vai ser o nome exato desse novo Android. Só que, pessoal, você sabe que é aquele negócio, né? O novo Android está sempre saindo, né? Enfim. Mas o grande problema do Google e desse sistema operacional é justamente a questão das atualizações. E eles prometeram aí um novo sistema de atualização, atualizando mais rápido e de forma mais fácil os aparelhos que tem aí outro tipo de Android. Tem gente, por exemplo, que tem o Android 4.2 aí no aparelho, e se ela quiser usar um outro Android, ela vai ter que trocar de aparelho porque a atualização simplesmente não chega, não vem de jeito nenhum. Então eles estão querendo mudar isso aí. Fazer do Android esse sistema operacional uma coisa mais fechada, assim como também outras empresas fazem com seus sistemas operacionais. Isso pode resolver? Pode resolver, mas a gente tem que aguardar para ver, né? Bom seria que acontecesse isso, porque a coisa chata é você não poder atualizar. Só é um sistema operacional novo e você tem que ficar preso naquele que veio já instalado no seu aparelho. E aí, o que você acha? Será que eles vão consertar isso? Será que eles vão atualizar constantemente esse sistema operacional para todo mundo? Nós sabemos aí que existem marcas já, a Motorola está sempre atualizando seus aparelhos, a Samsung também está começando um projeto para poder fazer essas atualizações, e os celulares de fora, tem a Xiaomi, o Ani Plus também que fazem, entre outras aí. Mas o bom é que todo mundo fizesse, né? A gente sabe que é meio complicado a pessoa que tem um aparelho mais antigo, uma versão mais antiga, e principalmente um aparelho de entrada, receber a atualização do novo Android, de um novo sistema operacional, de uma nova versão. Mas, cá para nós, era o que deveria acontecer. E você, o que você acha disso tudo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, e como é de costume, você sabe, nos encontramos aqui, no próximo vídeo. Um abraço.